Essa é a nossa casa. Para se transformar no morador oficial dela, é só você se inscrever aqui no canal. Aperta o botão aqui embaixo e não esquece de ativar as notificações. É esse sininho que aparece aqui embaixo. E assim você fica sabendo de todas as novidades que a gente publica por aqui. Dá uma olhada na transformação dessa sala. Tem várias ideias para você montar um canto alemão. Dicas também para você usar as fotos de família na decoração. E por último, uma bela explicação sobre um conceito de design que se chama modulação. Nunca ouviu falar? Não está ligando o nome à pessoa? Fica tranquilo que eu vou te explicar. Essa estante é um ótimo exemplo do uso de um recurso de design que se chama modulação. Os arquitetos desenharam uma estrutura de vergalhão que tem módulos de 35 centímetros. Na largura, na altura e também na profundidade. A junção de todos esses módulos forma o sistema que compõe a estante. E ela é toda flexível. As prateleiras e também as caixas que a gente está usando aqui embaixo são soltas. Você pode usar ela no nicho que você quiser. A grande vantagem dos sistemas modulados é que você consegue reconfigurar o desenho da estante com muito mais facilidade. Esses dois módulos horizontais aqui, por exemplo, poderiam ser usados na vertical. E assim eles teriam uma estante mais estreita e mais alta. Se eles mudarem desse apartamento, é também possível criar um outro desenho com os componentes desse sistema e com essa estrutura que eles já têm aqui. Um dos motivos de a gente ter optado por um canto alemão nessa sala de jantar foi trazer a área de refeições para esse lado. Antes ela era mais retangular, ali eles tinham uma cristaleira. Com isso eu liberei essa área aqui e a gente conseguiu aumentar a área de estar. Trazer ela de lá para cá. O formato da área de estar deles era muito mais quadrado e dessa maneira vai ficar mais retangular. E eles vão conseguir circular muito melhor na frente do sofá. Para a gente montar o canto alemão, a gente precisa começar pela marcenaria. Então vamos instalar! A gente mandou fazer essas almofadas aqui para a nossa área de refeição sob medida. Na verdade são capas fechadas com zíperes, significa que eles vão poder lavar. E para fixar as almofadas aqui na marcenaria, a gente está usando esse sistema de velcro. Assim elas ficam mais firmes e não deslizam por cima do banco. Olha que diferença com as cadeiras. Não significa que você precisa pintar a sua parede cinza ou trocar o tecido do seu sofá para trazer um pouco mais de cor para a sua sala. Mas o segredo para finalizar essa composição está na produção. Espera um pouquinho. Um pequeno objeto de decoração como essa gravura, com esses pontinhos amarelos, cria um link com as cadeiras e assim elas não ficam perdidas nesse ambiente que antes era todo neutro. Vamos colocar na parede. E aqui no nosso hall de entrada mesmo, a gente vai fazer uma composição agora de espelhos. Nessa composição de espelhos, a gente usou o mesmo conceito da estante, os módulos. Só que dessa vez eles são triangulares e juntos formam esse grande espelho que é o nosso sistema. Colocar um espelho no hall é sempre uma ótima solução para você refletir um pouco a iluminação que está lá fora do seu apartamento. O nome desse papel cartão branco em volta das fotografias é Paspatur. E apesar desse nome super chique, ele não serve só para decorar. A sua função primordial é proteger a fotografia ou a gravura do vidro. Como ele tem uma espessura de mais ou menos 2 milímetros, ele impede que um encoste no outro. Ele também serve para fazer uma transição entre a fotografia e a moldura. Aqui eu tinha fotografias em tamanhos padrão, mas com Paspatur a gente conseguiu deixar os quadros bem maiores. Pronto, agora eu quero saber o que você achou dessas dicas. Deixa seu comentário aqui embaixo e compartilha com seus amigos. Tchau gente, um beijo grande e até o próximo vídeo.